Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam. Ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. Vem, tchutchuca, vem, compressão, vem de mansinho balançar meu coração. Vem, meu gaúcho, tchutchuco, ternura, me pegue de jeito, me leve às nuvens. Vem, tchutchuca, vem, meu benzinho, fazer um bem-bolado. De ladinho, amor com beijo, pão com queijo, salada mista e sobremesa, com certeza. Me pegue de jeito, me faça feliz, sou uma moça aprendada e não aprendiz. Eu te faço gemer, te faço sorrir, te faço chorar, te faço entender meu jeito condiz. Vem, tchutchuca, falar comigo, ao pé do ouvido, ao pé do ouvido, ao pé do ouvido. Sonhar contigo é bom demais, ficar contigo então. Quero te fazer feliz, te abocanhar, te ver sorriso, manter a chama de nossa louca paixão. Por aqui um beijo enorme no coração de todos.